Chagas, hoje é o quarto dia de bloqueio aqui na BR-163 em Sorriso. O ponto é o mesmo, né? Entrada aqui para o bairro Rota do Sol. Só que diferente dos três primeiros dias, hoje os caminhoneiros não estão fazendo a liberação a cada duas horas. Os caminhões que chegaram aqui até onde está bloqueado, eles estão parados e assim ficarão durante todo o dia. Aqui, aqueles motoristas, algumas empresas transportadoras e alguns motoristas resolveram se antecipar e saíram antes do bloqueio começar nesta sexta-feira, antes das sete e meia da manhã, justamente para não ficar o dia todo parado aqui neste ponto. As empresas não estão emitindo notas fiscais e nem carregando caminhões, justamente porque não há condições de viajar com o bloqueio. Então a gente segue acompanhando aqui toda essa manifestação dos caminhoneiros contra o aumento do imposto sobre os combustíveis. Vale a gente ressaltar que a Justiça do Rio de Janeiro aprovou o liminar que exige que o governo volte atrás neste aumento. Diante da antecipação das empresas em sair antes que o bloqueio começasse nesta sexta-feira, as filas estão pequenas, apenas alguns caminhões que acabaram ficando parados aqui no ponto do bloqueio. A gente segue aqui acompanhando e aguardando para saber qual será o desfecho dessa história toda. Eu volto aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.